Desde a primeira vez que eu te vi, eu já sabia que tu era pra mim O teu sorriso tirou o meu foco, o meu lado é triste e agora é feliz Consegue ser chato e gato ao mesmo tempo, teu olhar é teu talento Alô, freguesinha, quem está passando é o carro do covo do peixe do queijo Está passando, é isso mesmo, pulturas de casa O meu sonho quando eu era criança era ser carro da pamonha Ah, sei lá, eu brilhava os olhos quando eu vi o carro passar, sabe? Vou dar uma de... Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal maravilhoso, meus queridos amigos Estou começando mais um vídeo aqui pro meu canal E antes de começar, já quero pedir pra você deixar o like que você está esquecendo Eu preciso que você deixe o like pro YouTube recomendar vídeos pra vocês A gente está voltando agora de uma maratona de 20 dias sem postar nada Por causa do Covid, né? Claro, logicamente Não, foi porque a gente quis, a gente ficou doente, isso não é normal Mas nós estamos aí 20 dias sem postar nada Então o YouTube, ele esqueceu da gente E pra ele achar a gente, a gente precisa que você deixe o like e comenta bastante Eu vou fazer uma pergunta agora Quem descobriu o Brasil? A B ou C, vai, pode responder embaixo Quem descobriu o Brasil, beleza? Beleza! Galera, eu tive uma ideia mirabolante no vídeo Nossa, quase quebramassar dentro do meu carro Eu tive uma ideia incrível, mirabolante hoje O que eu pensei? O guardiã vai querer me prender? Vamos dar uma volta aqui, vamos ver o que tem pra cá no meu condomínio Só mato, né? Se eu for piscado por um bicho que morrer Quero falar que eu amo minha família e amo minha namorada Eu tive uma ideia mirabolante Por isso que eu parei aqui hoje pra falar com você Se você tiver uma cobra aqui, eu vou ficar Rapaz, tem uma casa aqui, tem um cara me olhando Dança do like no meio do marco O que que eu pensei? Vamos falar bem a verdade pra vocês Ela tá de TPM, sabe? Ela colocou o Dil Deu umas disfunção na parte hormonal dela Então ela tá um pouco esquisita ultimamente Então eu pensei de eu chegar lá e falar que eu estou preparado para ter um filho Ou uma filha, né? Tanto faz Aí eu quero saber como vai ser a razão dela Se ela vai chorar, se ela vai ficar sentimental O que que ela vai fazer? Eu também quero uma base porque eu tô querendo ter um filho Não, calma aí, também não é assim Não depende só de mim, depende da parecida Na verdade depende mais dela do que de mim De qualquer outra pessoa de mim, de você Não depende de ninguém Na parecida querendo ter filhos, entendeu? É, eu estou preparado pra falar assim Mô, faz um tempo que a gente tá junto E eu estou preparado para ter um filho E ela tá de TPM, entendeu? Essa é a brincadeira de hoje Então eu vou chegar em casa, que eu estou chegando em casa agora E eu vou falar isso pra ela E eu quero ver Qual que foi a senhora? Você tá falando não Tipo, a TPM dela ser, tipo, negativa, entendeu? Os hormônios fazê-la, não sei, eu vou ficar triste Mas acho que não Coloquei vocês no faqueiro, tá? Agora tem que esperar ela vir pra gente conversar Nossa, essa laranja tá doce, hein? Eu tô com fome Eu vou te levar a fruta, mano Você descascando uma fruta Ah, eu como fruta Você descascando fruta Você Não, descascando fruta Você come se tiver pronta, né? Você tá falando certeza Você tá falando medo, Silvio? Viu? Deixa eu te contar uma história Gente, eu descascar a manga de uma forma fácil O que é que eu tento te mostrar? Eu não queria mostrar agora Não Pra mim, ver se tá certo Calma, viu? Deixa eu te falar mais pra você Eu tava no mercado lá Aí eu vi uma cena muito bonita Deixa eu falar Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar Deixa eu falar É muito legal, é muito legal Pega uma, 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 um prato Vai que não dá certo Eu vou te ensinar Você viu na internet? Ah, corta a manga de um jeito rápido e fácil Você viu na internet? Então não vai dar certo, você sabe Nossa senhora, que positividade, hein? Depender do ser Não dá certo mesmo, nada Não acredito no que tá na internet Nossa, como que aconteceu agora? Eu vi que eu fazia assim Nossa, desperdiçou tudo Sai a manga inteira E aí só fica o agasso do meio Mas por que você acreditou nisso, ô Jesus? Posso falar agora? Eu vou te cascar a manga com você Essa manga Aí, ó Posso falar agora? Eu vi uma cena muito bonita Dá a minha faca pra mim, por menos, cortar a minha menacia Pera aí, eu tô salvando a manga Tô fazendo... Tô tirando aqui o excesso Tá, apareça isso em mim aqui Hum, você quer que você passe atenção Ai, que mania que você tem Às vezes você fala pra mim Você só... Ó, só olha pra mim Às vezes eu tô fazendo algo importante Você olha pra mim e fala... E me chama E não é nada Você só olha pra mim e fala Deixa eu falar Deixa eu falar, deixa eu... E eu tô ocupadíssima De novo... Nesse papo? Sim Não, eu sei que você tá preparado Você acha que eu estou preparado pra ter um filho? Na real, ninguém é preparado pra ter um filho Não, mas não só isso Na real, por mais que você se prepare anos Ninguém, eu acho que ninguém Mas eu não tô falando só nessa... Isso é de uma colher Só nessa hipótese Eu tô falando, tipo, você acha que eu estou preparado? Você quer ter um filho comigo? Eu quero ter um filho com você Só que eu não quero ter um filho agora Você quer ter um filho agora? Tipo, assim, ah, acontece assim E aí aconteceu Eu quero que você preste atenção nisso Eu quero que você saiba Que eu estou preparado, tá? Isso é certo Que se vier, você vai ter todo amor Todo carinho Toda atenção Todo cuidado Tudo pra você, bom? Você sabe... Quero que você saiba que o seu namoradinho Ama muito você Eu sei disso E eu quero que você seja a mulher da minha vida Eu quero que você construa uma vida comigo Você tá carente de uma vida? Não, não tô carente Porque normalmente você fala isso pra mim Mas você fala uma vez no ano Não, ah, uma vez no ano Ah, dessas expressão assim Só esse ano ou em um mês Deixa eu tirar Eu quero que você saiba Eu quero te apoiar em tudo Se você quiser viajar esse teu filho Se você quiser, tipo, um silicone Se você quiser fazer qualquer coisa Eu tô aqui pra te apoiar Eu sei disso Tá? Mas eu quero que você tenha um filho comigo Não agora Agora Tá bom? Eu me sinto preparado para isso Tá bom? Não vou E eu te amo Eu, sinceramente Eu ainda não me vejo mãe Na minha idade aqui, assim Ainda não Fala aí com você isso hoje Que dia que foi? Ontem lá Ontem foi isso, aham Nossa, isso aqui vai dar pra comer? Vai Dá pra você suco Não, você come Belezinha Eu não quero ter fios agora Ainda Pra mim não é o momento ainda Porque eu pretendo ter filho Mas assim Como a gente tá falando Quando tiver um pouquinho mais estabilizado, né? Uhum Então eu acho que ainda não é o momento da gente ter filho ainda Acho que ainda tá muito cedo Claro, né? Que tem gente que... Tem gente que o que é que quer? Que não tem problema algum ter filho cedo, assim Mas eu, por opinião minha Escolha minha Eu não quero ter filho agora Mas também já aconteceu Isso aqui, gente Que eu gravei pra vocês É a nossa conversa do dia a dia Ontem a gente teve essa conversa Eu gosto muito de falar pra Thay Por mais que a gente brigue de vez em quando A gente tem... É com a norma de casal Eu sempre tento passar pra ela uma segurança De que ela tem alguém do lado dela Pra tudo Ela é muito segura pra pôr silicone Olha, o que eu falei pra você ontem? Isso é ser um namorado Uma namorada Ser um casal, né? Isso chama... Por isso que fala meu companheiro Companheirismo Muita gente não sabe o significado disso E como deve ser Por mais que a gente tenha desavença Que vem escolhendo A gente fala o que a gente não quer falar A gente se... Entendeu? Mas é... Tem muitas coisas que se ultrapassam, né? Eu sempre busco Por mais que às vezes eu sou muito estressado Ela também às vezes é bem estressada É normal, gente A gente... É, é normal, tá? Mas a gente sempre tenta passar isso E eu queria passar isso pra vocês, tá? Vocês querem que a gente tenha filho? Eu sei que vocês querem Eu sei que vocês querem ver Mas tudo tem seu tempo Tudo tem sua hora, tá? Deus sabe de todas as coisas E quando for pra ser, vai ser Né, meu anjo? É, lá E até lá... E o vídeo se resumiu Eu cortando numa manga Que eu não sabia que era um vídeo, né? Se resumiu, você estragando uma manga Não, eu tô cortando a manga Então, vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que você tenha entendido a mensagem Tenha, né? Leve pra frente No seu namoro Qualquer relacionamento que você tiver, tá bom? E é isso Deixa o like aqui pra gente Aquele beijo Ah, só não leve a mensagem que a Tainá viu Tudo que você vê na internet Dá uma pesquisada antes, tá? Porque a Tainá é desse jeito Ela faz essas coisas aí Olha lá Olha o café da mão É isso, gente Um beijo Tchau